A Sanepar começou a recuperar a rede de esgoto devastada pela enxurrada no Parque Arthur Thomas, na Zona Sul. Mas não há previsão de reabertura. O Parque Daisaku Ikeda também permanece interditado. Não sobrou muito da paisagem do Parque Arthur Thomas. A força da água do ribeirão Cambezinho, que corta o local, arrastou galhos, pedaços de madeira e muito lixo. Também levou parte da barragem e toda a superfície de pedra que cobria essa tubulação. A rede de esgoto se rompeu na segunda-feira. A Sanepar já trabalha ali, mas o estrago está feito. Um dos tubos foi desviado para esta caixa, mas em outro ponto a tubulação está quebrada e a sujeira está caindo direto no ribeirão. A correnteza passou por cima da ponte e também deixou rastros. As cercas de proteção não suportaram e algumas se partiram. As que resistiram precisam ser trocadas, porque estão bastante comprometidas. A chuva intensificou também o processo erosivo. Por todos os lados, a quantidade de galhos e árvores caídas impressiona. Nós temos escadarias e algumas trilhas que sumiram. Tem postes. Se você for ver, perto da usina, o desbarrancamento acabou com a parte da usina lateral que nós tínhamos ali. Então nós não sabemos ainda como nós vamos corrigir, sanar o problema agora. Essa estrada aqui é a que liga até a usina e dá para notar que poucos paralelepípedos sobraram no lugar. Essa aqui é a trilha que leva até a usina. E olhando aqui na margem dá para ter uma ideia do volume de água e o tanto que o rio subiu. Aqui ficaram pedaços de cadeira, de lixo e muita vegetação. Lá na frente ainda dá para ver que tem muita árvore e galhos caídos. Portanto, o pessoal aqui do parque ainda está trabalhando para retirar toda essa vegetação do caminho, para chegar até a usina. Porque lá embaixo a situação é ainda pior. Chega no lago ali, naquele ponto, não tem como você transpor e descer mais até a usina e visitar outros locais. Por isso que nós interditamos o parque. No parque da Isaku Ikeda, o cenário é também desolador. A forte enxurrada destruiu parte da barragem. A água encobriu a área de lazer onde ficavam o quiosque e o parquinho infantil, em uma das margens da represa. Só o mirante ficou de pé. Hoje, de lago, de represa, transformou num rio. Então, o pior vai ser conter tudo, porque está tendo um processo erosivo com a força dessa água. Toda a lateral, dos dois lados, principalmente do lado que nós temos a estrutura do parque, ela está sendo comida toda lateral, o barranco está sendo comida. Então, não sabemos como nós vamos conter esse tipo de assoreamento. É uma obra grande, não é uma obra pequena para fazer. O local é uma unidade de conservação e abriga um dos últimos pontos de Mata Atlântica na região norte do estado. A visitação nos dois parques, por enquanto, está suspensa e o prejuízo ainda não foi calculado.